Olá! Então, bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal. Se não estás subscrito, subscreve aí embaixo e dá like o que achaste deste vídeo no final do vídeo. Então vamos começar um vlog super giro e vai ser de Espanha. Eu estou em Valência e agora vou ao cenário, mas primeiro vou só tomar um banho e depois já vos faço vídeo, não é verdade? E agora estou no parque de estacionamento e vou entrar agora para o cenário e vou vos mostrar como é que é. O tempo da cenário. Já volto! E aí 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 The feeling won't let me sleep Cause I'm lost in The way you move, the way you feel One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities, I look like all you need One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities, I look like all you need Falling in love with me See you on the land in your eyes Acabei de acordar, não me aconteceu gravar À noite, já era muito tarde Mas já estou aqui de manhã Para vos despedir do vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like Eu adorei o ocenário de Valência Foi mesmo giro, principalmente o espetáculo dos golfinhos Foi super fofinho E então, adeus Beijinhos